Olá pessoal, mais um vídeo para você que gosta do Windows Movie Maker. Mostrar algo aqui bem legal para vocês sobre transições. Vamos lá, tecla Windows. Iniciar janela. Cortar na janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Colocar aqui as iniciais do Movie Maker. Vou dar Enter, ele já foi localizado. Agora, vou dar Tab aqui. Muito bem, vou dar Enter para procurar as fotos que eu quero. Aqui ele abre aquela janela para gerenciar arquivos e pastas. Vou dar Shift e Tab aqui até Árvore. Vamos ver aqui, disco local C, seta para baixo. Deixa eu procurar aqui com a letra T. Isso, é a pasta Transições. Mas eu dou Enter, agora Tab. Bem, aqui tem quatro imagens, vou selecionar todas, Ctrl A e vou dar Tab até... Nome. Abrir botão... Abrir, vou dar Enter. Meu filme Movie Maker janela. Janela, linha do tempo lista. Vamos ver o que eu tenho na linha do tempo. Tecla Home. Então, seta para a direita. Para a esquerda. Um logo marca, seta para a direita. Dois. Seta para a direita. Então, um, dois, três, quatro. Ok? Tecla Home. Uma logo marca. Um. Dois, que é, três, quatro, quatro... Andei com a seta para a direita, tá bom? Tecla Home de novo. Então, o que é que eu quero? Aqui são quatro imagens, todas JPG. Imagine que eu vou fazer um vídeo e eu não quero que as imagens sejam passadas de uma para outra, por assim dizer, secamente. Eu quero que haja um movimento, uma transição oferecida pelo Windows Movie Maker que vai tornar isso aqui mais interessante, visualmente falando. Então, o que é que eu faço? Se eu quero uma transição entre um e o dois, ó, seta para a direita. Seta para a esquerda. Tá? O que é que eu faço? Eu vou para o dois. Então, se eu quero uma transição entre uma imagem e outra, eu vou para a imagem da direita. E como é que eu vou inserir? Fazer o seguinte, tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Início, seta para a direita. Animações. Aí eu vou dar Tab até Transições. Olha só como é que vai aparecer. Minimizar a faixa de... Ajuda, botão Alt. Animações, página de propriedades. Transições, grupo. Você viu que o primeiro ele fala animações, né? Você tem que esperar. Aí você dá a barra de espaço. Espaço. Mais transições lista. Nenhuma, grupo. Aqui ele está falando nenhuma, porque não tem nenhuma colocada ali, né? Eu vou dar Tab. Diagonais, grupo. Aí você vai ter que escolher uma. Bem, minha assistente com boa visão me falou de três que ela gostou muito e coincide com as indicações do pessoal aí que já usa essas transições. Você vai navegando com Tab. Gravata, borboleta, vertical. Esse gravata, borboleta é legal. Aí você dá Enter. Linha do tempo lista. Pronto, já está inserido. Só que você não tem como ver. Tá bom? Se você quisesse, você poderia aplicar essa transição em todos os outros intervalos entre imagens. Exemplo, igual eu coloquei aqui, né? Está entre o 1 e o 2. Ia ter entre o 2 e o 3. O 3 e o 4. Como você faria o seguinte, ó. Guias, faixas de opções, guia. Aí você vai dar Tab, porque aqui eu já estou na animações. Eu não saí. Quer ver, ó. Certa para a direita. Efeitos. Certa para a esquerda. Animações. Tá bom? Aí você vai dar Tab até aqui, ó. Minimizar a ajuda. Botão. Animações. Página de produração. Caixa. Aplicar a todos. Botão. Aplicar a todos. Se eu der Enter, aquela transição gravata vai para todos. Mas eu não quero. Então, vou dar Shift e Tab. Duração. Caixa de combinação. Mais transições. Grupo. Mais. Mais transições. Eu vou dar aqui barra de espaço. Espaço. Mais transições. Agora eu vou com Tab para mostrar outras duas, tá? Diagonal. Caixa para fora. Diagonal cruzado. Diagonal para baixo e para a direita. Esse aqui, ó. Diagonal para baixo e para a direita. O pessoal que enxerga considerou melhor. Mas tem um outro que eu vou mostrar também. Preenchido em V. Preenchido em V. Preenchido em V. Preenchido em V. Dissolver barras vertical. Tá chegando. Desfoque. Desfoque em... Fade em cruzado. Fade em cruzado. Então, conclusão. Se você quiser aplicar um desses efeitos que eu citei aqui, o que você vai fazer? Você tem duas imagens. Você quer o efeito de transição entre as duas. Então, você coloca o cursor. No caso, você vai com a setinha para a imagem da direita. Se você quiser aplicar para todos os intervalos, todos os intervalos entre imagens, aplicar ali a transição que você escolheu, você vai dar enter naquela opção lá, aplicar para todos. Tá bom? E as três opções que eu quero apresentar para vocês aqui, que me parecem muito boas, considerando a opinião do pessoal que enxerga, já que a gente não tem como conferir isso aqui, seriam estas que eu mostrei nesta explanação. Tá bom? Espero que vocês gostem. Eu já usei em alguns vídeos e o pessoal achou bem legal. Um grande abraço. Até a próxima.